Olá pessoal do YouTube, Eliseu da ER Portas e Acessórios, hoje eu tô aqui com a S10 2019 aí, esse modelinho 19, 20, 21, modelinho 0 aí já, ó. O problema dessa S10 aqui, gente, é o seguinte, o vidro eletro dela funcionava que belezinha, a luzinha como tá aqui, tudo okzinho, e de repente você começava a andar, ela já parava, não funcionava mais, às vezes já tava tudo funcionando, você dava partida, ela já, de repente, já parava, esse era o problema que ela tava apresentando, começava a andar, parar de funcionar os vidros, uma hora funcionava, outra hora não funcionava. O que que eu identifiquei, pessoal? Essa caminhonete tinha sido mexido, uma pinturinha na porta, o que que eu fui olhando, olhando e identifiquei? Identifiquei o seguinte, aqui no painel, embaixo aqui, eu vou abrir a porta do carona aqui, vocês vão ver que ele vai mostrar a porta aberta aí, ó, beleza? Porta aberta, porta fechada, aqui de novo, porta aberta, porta fechada. Vou mostrar pra vocês, qual que era o problema que eu identifiquei aqui, pessoal, eu identifiquei aqui o seguinte, eu abri a porta aqui, eu fechava a porta, ela continuava acusando porta aberta lá, agora vocês podem ver que não tá acusando, ó. Fechada, beleza? Mas eu fechava a porta desse tipo aqui, a porta continuava acusando aberta. Porém, se eu fizesse aqui, ó, abrisse a porta, abrisse a porta aqui e apertasse aqui o sensorzinho com a mão, qualquer apertadinha que eu dava aqui, ele já apagava lá, beleza? Só que, porém, se eu fechasse aqui, ela acusava aberta lá, entenderam, né? No sensor ali, eu apertava, ela parava, como se a porta não tivesse, como se a porta aqui não estivesse apertando o sensor, como se essa porta viesse e não apertasse o sensorzinho aqui, beleza? Mas, porém, não era esse o problema. Fui fazendo teste, teste, descobri que essa porta, se ela ficasse aberta, esse tanto aqui, ó, aproximadamente, dá pra vocês perceberem que ela tá só com uma aberta. Se ela tivesse esse tanto aberto, eu podia apertar o sensor ali, que não apagava lá. Aí, quando ela pegava esse tanto aqui aberto, ó, que ela já tá bem mais aberta, aí sim, eu podia apertar aqui, que ela apagava lá. Então, logo, eu identifiquei que o problema não era a porta que não tava pegando aqui. Mas é que quando a porta fazia esse movimento aqui, fechada, ou próxima aqui de fechada, ou próximazinho de fechada aqui, algum problema acontecia aqui no chicote da porta, e ela identificava como aberta, do mesmo jeito. Então, o que eu fiz, é ruim que eu for, e o problema tava aqui, ó, essa fiação aqui. Eu tinha organizado na fiação bem aqui, assim, ó, beleza? Ela tava mal encaixada, isso aqui também, essa borracha, os caras mexeram, deixam mal encaixada. Então, só ajustei aqui certinho, ajustei a fiação ali dentro, acabou o problema. Ó, porta aberta, porta aberta lá, ó, fechou. Beleza? Então, resumindo aqui, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo rápido, que eu tô até fora da oficina, vocês podem ver que eu tô na beira da estrada, parei de poder fazer esse vídeo pra vocês. Resumindo aqui, qual que era o problema? O problema é que a porta acusava aberta aqui no painel, por mais que ela tava fechada. E a razão dela acusar era o problema na fiação do chicote lá na passagem da porta, beleza? Então, tá aí, esse 10-2019, ó, zero, mas com esse probleminha aí. Beleza? Mas aí tá tudo resolvido, tudo ok, probleminha simples de resolver, mas eu procurei no YouTube aí, não tinha ninguém ainda falando sobre o assunto. Eu tô aí fazendo esse videozinho improvisado aqui, só pra quebrar esse gai aí e ajudar quem precisa. Beleza? Valeu, pessoal, tudo de bom? Você que gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal pra nos ajudar e compartilha também esse vídeo com outras pessoas.